Muito bom dia, boa tarde ou boa noite pra você, OTA-D Lover. Chegamos à quinta edição do OTA-D Cultural em Vídeo, uma sessão que é feita pra você e gosta de esportes, mas fica sentado no sofá dizendo Ai, mas eu gosto muito de esportes, mas nunca sei o que ver. Oh, mundo cruel. Bom, eu não sei quando você está vendo esta bagaça aqui, mas ela está sendo produzida pra ir ao ar dias antes do dia 7 de setembro, que, como você sabe, marca a independência deste glorioso país. Brasil, meu Brasil, brasileiro. Portanto, as indicações de hoje vão ser referentes à produção nacional. Teremos livros, documentários e filmes brasileiros para você ler e assistir. E aí você se pergunta, por que 5 e não 7 se é 7 de setembro? Porque, como eu sempre digo, esse quadro é meu e eu faço o que eu quiser, ok? Sem mais delongas, vamos para a indicação número 1. Indicação número 1. Guga, um brasileiro. Bom, nada melhor do que começar as indicações nacionais com um dos maiores atletas de todos os tempos do Brasil e um dos mais carismáticos também, não é mesmo? E um cara que tem um dos gritos mais clássicos da história, né, jogando o tênis. Eu vou conversar que eu sempre quis aprender tênis só pra poder dar os gritos do Guga. Escrita em 2014, o livro conta a trajetória do Guga, mas desde antes dele se tornar o maior vencedor do tênis brasileiro. E o mais legal é que o livro não foca só no tênis especificamente, ele foca no Guga, na personalidade do Guga, o nosso labrador humano, carismático, surfista e torcedor do Havaí. Mesmo se você não gosta de tênis ou não entende o tênis, você vai gostar do livro porque o livro mostra quem o Guga realmente é. É a cara do Guga, é a cara do livro. E se você gostar de tênis, obviamente, o livro fica muito mais legal, principalmente as partes que ele conta as vitórias dele em Roland Garros. Indicação número 2, 55.4, a virada. Manuel dos Santos Júnior, nadador. Ele foi finalista nos Jogos Olímpicos de Roma em 1960 na prova mais importante da natação, o 100 metros nado livre. Se a gente bobear, não entra. Se vai nadar pra se classificar, isso não existe. Mas tem que, logo na iluminatória, já dar quase tudo o que tem. Aí eu falei, bom, agora é a final. A final tem que dar tudo. A gente se concentra mais, né? Porque é naquele momento. Por isso que ganhar uma Olimpíada tem uma importância muito grande. Todo mundo sabe que nos Jogos Olímpicos houve momentos muito polêmicos. E um brasileiro participou de um dos mais polêmicos, se não mais, de todos. Na Olimpíada de 1960, realizada em Roma, o brasileiro Manuel dos Santos se tornou o segundo nadador da história do Brasil a conquistar uma medalha olímpica. Ele nadou 100 metros nado livre em 55.4 segundos, daí o nome do documentário, e faturou uma medalha de bronze. O problema foi a medalha de ouro e a medalha de prata. Acontece que, naquela época, a natação não tinha os cronômetros eletrônicos. E o australiano John Davitt e o americano Lance Larson empataram com 55.2 segundos para a medalha de ouro. Como não tinha o cronômetro eletrônico, como eu falei, tinham diversos juízes que ficavam ali, cerca de 24 juízes, três em cada raia, cada um com um relógio. Uma confusão total. E eles ficaram um tempasso para decidir quem, de fato, foi o medalhista de ouro. Um falava, ah, foi o australiano, o outro falava, ah, não, foi o americano, australiano, americano, australiano, americano. E assim foi indo. E aí, no fim das contas, o diretor-geral da prova coroou o australiano como campeão. E eu sei que você está se perguntando, por que diabos os dois não ganharam ouro e o Manuel foi com bronze? Assim como ocorreu nos 50 metros livre em Sydney 2000? Ou, por exemplo, na Rio 2016, quando no 100 metros borboleta o Joseph Skullin ganhou e teve três pratas, incluindo o Michael Phelps? E eu te respondo que essa é uma excelente pergunta, não tenho a menor ideia. Os caras em 60 eram meio pinóias, né? Porque ficaram discutindo a tora só, dá dois ouros e um bronze, acabou. O que se sabe é que a polêmica poderia ter sido evitada. Isso porque o Manuel dos Santos liderou a prova durante 75 metros, cansando no final. O problema foi a virada. Daí de novo o nome, né? 55.4 A virada. E aí, nesse documentário de 2013, o Manuel relembra essa prova, fala da polêmica e conta o que faltou pra ele conquistar a medalha de ouro. Ah, e é importante lembrar que um ano depois, em 61, o Manuel dos Santos bateu o recorde mundial dos 100 metros livres, com 53.6 segundos. Isso pras pessoas que acham que a natação de velocidade no Brasil só começou com Cesar Cielo, Gustavo Borges, Susha e etc. Indicação número 3, Boleiros. Um dos melhores filmes já feitos na história do Brasil. Boleiros é um filme que fala sobre futebol sem falar do futebol propriamente dito. Ele não fala de um jogo, de uma competição, de um time especificamente. Ele fala dos personagens que compõem o maior esporte desse país chamado Brasil. As vezes eu olho essas fotografias na parede, eu penso assim, será que sou eu mesmo? As vezes eu penso que foi com outra pessoa que aconteceu tudo isso. Virgílio Pênalti? Porra, puta vingarista! Virgílio Pênalti? Por que Virgílio Pênalti mesmo, hein? Rua Javari, sábado à tarde, Campo dos Juventus, que faz o presidente do time do interior. Vai lá, molha a mão do Virgílio para garantir a vitória. E o cara que pagou na arquibancada de olho. Tem um lançamento do centroavante, o entendimento mais vergonhoso da história do futebol paulista. O foco vai no torcedor, no juiz, no bandeirinha, enfim, todos os personagens que compõem essa esfera futebolística. O filme é ambientado num bar tipicamente paulistano e os personagens vão sentando, comendo aquele tiragosto, tomando a cervejinha e contando os famosos causos da bola. Alguns são cômicos, outros bem duros, mas todos bem interessantes e atrativos de ser assistidos. Dirigido por Hugo Diorgetti, o filme de 98 teve um baixíssimo custo de produção, o que não interfere na qualidade da obra. Ele entrega uma riqueza de detalhes impressionante aos personagens e descrevem todos os personagens da sociedade brasileira e as suas relações com o futebol. Indicação número 4, Parede da Fortaleza. Parede de Fortaleza conta a história de quatro curitibanos que saíram de Curitiba e foram até o município de Nova Venécia, no Espírito Santo, para escalar a íngreme parede da Fortaleza. Está escutando aí? Caiu uma pedra aí, o Valde é um escapão, ele está conquistando a P7, saiu uma laca, mas está tudo tranquilo, está tudo sob controle. Com 964 metros de altura, a Parede da Fortaleza é muito popular para turistas que querem fazer trilhas e caminhar. Mais quatro caras, Edmilson Padilha, Valdecir Machado, Thomas Kampf e William Lacerda optaram por escalar. O documentário tem só 25 minutinhos, mas é muito bom para você conhecer uma região que não é tão conhecida pelo grande público, né? E se você gostar de Parede da Fortaleza, você pode assistir outro documentário sobre escalada, tão legal quanto, dirigido pelo mesmo diretor, o Murilo Vargas, que é a origem. Mas peraí, 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 eu estou indicando outro, então eu esqueci de falar a indicação número bônus! O baú sempre foi minha montanha preferida, e o teto eu sempre vi como o coração do baú, então escalar em livre o teto do baú seria a maior realização como escalador. É um lugar que você tem que entrar com respeito. É uma montanha que tem faces muito difíceis de serem escaladas. Ele mesmo começou a criar uma dúvida nele mesmo se ele ia conseguir ou não encadenar a via. Bom, a origem conta a história do César Grosso, que é um dos maiores escaladores do Brasil, e ele realizou um sonho, que foi escalar sem equipamentos a mítica Pedra do Baú, na verdade o teto do baú, na Pedra do Baú, em São Bento do Sapucaí, em São Paulo. Peraí, peraí, deixa eu me explicar. Eu falei sem equipamento de proteção, mas me referi só a capacete, luva e etc. Mas ele estava com uma corda, obviamente, porque o César é César grosso, mas não é grosso o suficiente para aguentar a queda da Pedra do Baú. E para fechar, indicação número 5, transformando o suor em ouro. Transformando o suor em ouro é a história do Bernardo Rezende, o Bernardinho, contada por ele mesmo desde os tempos de jogador, quando ele conquistou a medalha de prata nos Jogos Olímpicos de Los Angeles 18-4, até se tornar um dos maiores vitoriosos como técnico. É um livro em que você vai aprender o sentido de diversas palavras, como cooperação, superação, solidariedade, tempo, coletividade, perseverança, disciplina e muitas outras. O Bernardinho mostra que para você obter o sucesso, você precisa trabalhar em equipe, os talentos individuais, precisa trabalhar e trabalhar muito. O livro vai muito além do esporte, ele inspira as pessoas de uma maneira geral. Não à toa, muitas empresas distribuem para os seus funcionários para motivá-los e inspirá-los. Muito em função disso, de fugir dessa esfera olímpica, o livro virou uma referência e o Bernardinho, o campeão olímpico, vendeu mais de 500 mil cópias. Algo bem impressionante para o mundo tecnológico que a gente vive hoje, não é mesmo? E é isso, fim de papo para a quinta edição em vídeo do OTD Cultural em Vídeo, ufanista e da independência do Brasil. Até mais, tchau, tchau!